Não dá pra subestimar o adversário. Não pode achar que é só uma gripe. Se o cara é experiente, tem que dar um exemplo. Quem tá na espera, mesma coisa. Vacina. Quem não tá mais esperando, também. Quem tá começando, precisa de apoio. Pais de crianças de 6 meses a menores de 5 anos, tem que levar o filho no posto. Quem tem alguma doença crônica ou vive no departamento médico, vacina já. Se você também é do time da vacina, procure um posto de saúde mais próximo. Vamos lá! Esse jogo vale a vida! Tchau!